Está agendada para amanhã desta quinta-feira a reunião entre a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti, e a secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araújo. O tema do encontro, que ocorre na sede da Pasta, em Porto Alegre, é a retomada do projeto de preservação do sítio histórico Corredor Cultural, que liga o centro de Novo Hamburgo ao bairro histórico de Hamburgo Velho, e que foi arquivado pela Secretaria de Estado da Cultura. Segundo a SEDAC, o processo que avaliou o mérito de tombamento estadual do Corredor Cultural foi desencadeado por uma iniciativa do município em agosto de 2013, e em 2017 a Pasta buscou aproximação com a Prefeitura, propondo uma abordagem de preservação desse patrimônio, uma alternativa ao tombamento que seria feito em conjunto pelo Estado e Município. No início do ano passado, a SEDAC afirma, porém, ter entregado uma minuta à Prefeitura de um termo de cooperação, ainda dando orientações sobre a criação de uma equipe técnica municipal. A SEDAC afirma ter realizado três tentativas de interlocução com a Prefeitura, mas, sem sucesso, acabou efetuando o arquivamento do processo. O secretário de Cultura de Novo Hamburgo, Ralf Cardoso, defende a reversão do arquivamento, bem como o processo de tombamento do Corredor Cultural. E é isso que será debatido na reunião desta quinta. O Corredor Cultural compreende uma área que abrange cerca de 90 imóveis históricos, desde a Praça 20 de Setembro até a Rua Júlio de Castilhos e o entroncamento com a Avenida General Osório e General Doutro Filho.